A chuva, hein? Nossa, chuva, choveu forte. Na noite de sexta-feira, em São Gonçalo, Sapucaí, diversas ruas da cidade ficaram alagadas. Um vídeo gravado em um restaurante vai mostrar a quantidade de água no local, na rodovia Fernão Dias. Parte da pista ficou interditada. Segundo os bombeiros, nenhuma ocorrência foi registrada. Mas desceu água. Cadê o vídeo do restaurante? Deixa eu ver. Olha lá. Primeiro isso aí, a rua. A rua está cheia de água. No assalto de água, olha lá. Imagina só, você em casa, quando vem, começa a chover, você abre a janela da tua casa, você vê a rua desse jeito, o carro parado desse jeito aí. Não tem o vídeo. Agora eu quero o vídeo. Procura o vídeo para eu mostrar depois lá, porque eu quero ver o vídeo do restaurante lá. São Gonçalo, Sapucaí, São Gonçalo fica bem próximo também da Fernão Dias, né, gente? Obrigado.